E aí galera, vamos que vamos, que estamos para mais um vídeo para você, que é a vitória de verdade, vamos falar agora da Copa do Nordeste, premiação, tudo, então vamos que vamos galera, né galera, é, a CBF define a premiação para a Copa do Nordeste de 2024, outra receberá o valor milionário pela participação da Copa do Brasil, ó que maravilha, a importância galera, é muito maior, e outra coisa, se a gente ganhar, a gente se transforma no maior ganhador dessa competição, então tem que focar realmente na Copa do Nordeste, a CPF realizou uma reunião virtual entre participantes da Copa do Nordeste de 2024, o presidente em exercício da Confederação Brasileira de Futebol, José Perdiz de Jesus, confirmou que a premiação da competição sofrerá uma correção no valor do pagamento pela cota via IPCA, ou seja, 1.5.1% aos 21, a 11ª edição da Copa do Nordeste, começará no dia 7 de janeiro, na fase eliminatória, mas a fase de grupo que o Vitória já está classificado, terá início no dia 4 de fevereiro, se em 2023 a CBF pagou 46 milhões, galera, na cota, 2024 será pago 48 milhões de reais, o Vitória receberá algo em torno de 2 milhões pela participação do REAJURT. Então, gente, vamos dar importância a essa Copa do Nordeste, que está dando muito dinheiro e somos o maior campeão. Tá bom, galera? Curta, diga se gostou do grupo, diga se gostou da premiação, então valeu, obrigado, valeu, galera! Tchau! Tchau!